Abertura 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 O que deu esse povo de guerra? A alma doce da ris, ação de louco se for da paz E a vitória média da das malas Que a dor em meus seres desistraram Que esse povo tem que dar O amor da voz e da luz é isso, bem A alma doce da irmã, que é que é isso, bem Amém. 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 Amém.